Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Leane Santos, baiana soteropolitana. Sou aqui, gente, de Salvador, Bahia. E nesse canal trago receitinhas baianas, caseiras, do Nordeste, pra você se deliciar com essa culinária que é incrível. Hoje eu vou te ensinar como preparar com detalhes a muqueca de camarão fresco, que é uma delícia, com leite de coco. Gente, pensa na muqueca deliciosa. Está pronto pra aprender mais uma receita? Se você é novo por aqui, te convido para se inscrever nesse canal. Não se esquece de ativar o sininho de notificações e deixar aí o seu comentário. Leane, vou preparar essa receita. Me conta aí qual é a receita que não pode faltar na sua sexta-feira santa. Estaria aguardando aí o seu comentário. Vamos lá preparar mais essa receita que está incrível e maravilhosa. Então, gente, aqui está o camarão. Tem um quilo e duzentas gramas, mais ou menos, de camarão. Bom, eu deixei três aqui pra ensinar pra vocês como abrir, como limpar o camarão. Então, o primeiro passo você vai retirar aqui, ó, a cabeça. Aí vai vir com a faquinha e vai tirar essa casca, ó. É simples de você. Aí você tem duas opções. A primeira opção é você tirar a casca e deixar esse pedacinho aqui, ó, do rabinho, pra ele ficar, assim, esteticamente mais bonitinho, tá? Ou você pode retirar por completo a casca, ó. Tira por completo. Vai puxar aqui, ó, e vai sair e vai ficar assim. Então, duas opções. Ou deixa ele assim com esse último pedacinho da casca aqui, ó. Ou deixa ele assim, completo, sem a casca. Pra fazer a limpeza, você vai dar um cortezinho aqui, ó. Você pode usar um palitinho ou até a ponta da faca mesmo pra retirar a tripinha. Então, é só puxar, ó. Gente, vem completinha, tá? Embaixo também tem essa tripinha aqui, ó. Já a de baixo, você não consegue puxar ela pra vir inteira. Então, é um pouquinho mais trabalhoso. Então, ou você tem que ir tirando aos pouquinhos ou você dá um talhozinho nele, assim, ó. E puxa. Tá? Então, é isso aqui, a limpeza do camarão. Pra o tempero do camarão, a gente vai precisar de alho. Aqui eu tenho quatro dentes de alho amassadinho. Então, você vai colocar aqui. Vai colocar um pouco de sal. E pimenta do reino, com cominho, ó. E também um suco de um limão. E agora vai dar uma temperada aqui, ó. Misturar. Pra temperar os camarões. Pronto. Reserva. E vamos começar a preparar agora a muqueca. Vou fazer aqui no meu tacho, uma panela de barro, tá? Vamos lá. Para os temperos, eu tenho uma cebola grande, um pimentão, dois tomates e coentro. Vamos precisar de sal. Leite de coco. Estou utilizando aqui o fresco, pra ficar mais saborosa a muqueca. Mas pode ser o de garrafinha também. E o nosso azeite de dendê, tá? Então, vamos lá começar a preparar. Dá uma agitada no azeite. Vou colocar aqui um pouquinho, ó. Pra untar a panela. E agora eu vou começar a colocar os temperos. Então, eu vou ir arrumando aqui, ó. Os temperos. Porque a gente precisa deixar os temperos dar uma esquentada. Vai dar uma refogada. Pra depois a gente acrescentar o camarão. O camarão, gente, é de três a cinco minutinhos no fogo, tá? Senão ele fica borrachudo. É bem rapidinho. Então, eu gosto de fazer essa caminha aqui, ó. Com os temperos. Deixar só o coentro pra colocar por cima. Aqui. Aí eu vou colocar aqui, ó. Um pouquinho de sal. Vou colocar um pouco de sal. E vou colocar também um pouquinho de pimenta do reino aqui, ó. Já coloquei lá no camarão, mas vou colocar aqui também. Vou colocar aqui duas pimentas. Essa é a pimenta de cheiro não ardida. É pra dar sabor. Dá um cheiro maravilhoso. E aqui a pimenta verde de moça. Eu vou abrir ela. E vou tirar as sementes. Ó. Vou colocar aqui. E aí vou dar uma misturada aqui no tempero. Aí, gente. Agora eu vou botar, ó. Eu vou acrescentar o leite de coco. Tá? Então, eu vou colocar um pouquinho do leite de coco aqui, ó. Mais ou menos umas 3 ml de leite de coco. E vou deixar levantar a fervura nesses temperos aqui. Pra depois colocar o camarão. E deixar levantar a fervura. Gente, olha só. Ó. Já levantou a fervura aqui no nosso tempero. Da moqueca. Agora aqui, ó. Nossos camarões. A gente vai colocar agora. Ó. Eu vou colocar. Os camarões. E agora, gente. É só ficar de olho, tá? De 3 a 5 minutinhos. No máximo, o camarão já está no ponto. Não pode deixar muito tempo, não. O camarão é rápido, viu? Pra cozinhar. Senão ele fica borrachudo. Vou colocar uma pitadinha de sal aqui. E aí, um minutinho, deixo. Depois vem um virulado. E assim vai, moqueca. Gente, ó. Já se passou aqui um minuto e meio. Vou dar uma misturada aqui. Uma virada nos camarões. E vou colocar o coentro pra finalizar o prato. Se quiser adicionar mais um pouquinho de azeite dendê, pode adicionar, tá? Mais um minutinho. Já vou desligar, tá? Gente, olha só. Já vou desligar aqui, tá? Tá pronta a nossa moqueca. Se deixar mais tempo aqui, vai ficar borrachudo o camarão. Então, ó. Quanto mais você cozinha ele, mais ele fecha. E mais borrachudo ele fica, ó. Tá pronta aqui a nossa moqueca. Olha, gente, que receita maravilhosa. Gente, olha o resultado da nossa receita de hoje. A moqueca de camarão baiana. Extremamente deliciosa. Olha só. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, comentar, compartilhar. Se quiser aprender como preparar o pirão, com esse caldinho maravilhoso, com caldo de peixe, fica aí ligadinho no canal, se inscreve e ativa o sininho pra você receber a notificação. Fica com Deus. Espero que vocês tenham gostado dessa receita maravilhosa. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.